E aí beleza tudo bem com vocês seja bem-vindo ao nosso canal quem fala que você Leonardo então galera é isso aí mais um vídeo para nós e hoje vou estar mostrando para vocês aqui 5 coleções de NFTs para você tá clamando beleza 5 5 NFTs galera já deixa o like se inscreva no canal que é muito importante lembrando tem dois vídeos do sorteio aqui para vocês beleza ó esse vídeo aqui do sorteio da onça Krypton certo aqui ó aqui é um vídeo do sorteio então esse NFT aqui galera tá valendo aqui ó você sabe acontecer de NFT vale esse NFT que vale que tô sorteando vale no total de 50 não desculpa é 75 reais isso mesmo esse NFT se você for comprar é 75 reais eu vou tá sorteando para vocês e já chegou na minha carteira aqui já já tá na minha carteira aqui ó esse onça Krypton certo da onça Krypton beleza tá aqui os três NFTs eu vou sortear pelo menos um para vocês aí então quero ver que vai ser contemplado então para você participar desse desse sorteio é só você entrar nesse vídeo aqui ó que tem uma onça entra nesse vídeo que tem uma onça certo assistir todo deixa o like e coloca sua carteira da etéreo beleza então vamos lá é a tem outro teu esse sorteio vai ser terça-feira e esse sorteio aqui ó vai ser domingo viu esse sorteio das motos vão ser 5 NFTs certo das motos aqui então vamos lá é galera hoje nós temos vários freemint e tem um freemint que já passei aqui para vocês que é esse daqui certo então para quem tem a necessidade de comprar Polygon vem na looppay link na descrição do vídeo vídeo para você aqui eu comprar matic Polygon beleza o mínimo aqui é 20 conto você bota aqui 20 reais você compra 20 reais de matic beleza então quem quiser comprar no pics looppay ó esse aqui da tá aqui é só você conectar sua carteira se não me engano vai ser é um é um é um freemint e lembrando aqui que esse freemint é equivalente a 2 a 0,2 é só você vir aqui ó editar taxa lembrando que tem que digitar taxa viu tá ligado pronto eu não tô com saldo suficiente suficiente nessa carteira mas você vem aqui ó editar taxa ótimo é vem aqui ó editar taxa de gás e aqui você vai botar o que na alta certo na alta e aqui salva beleza muito simples muito fácil essa questão salvou e confirmou lá embaixo aqui para você pagar taxinha de gás beleza então é só isso mesmo ele fica travou aqui ó travou pronto aí é só você vir aqui confirmar aqui embaixo certo não confirme a transação eu não vou fazer agora agora porque tem que trocar a carteira porque essa carteira que não tem saldo e pronto galera comprei aqui esse globo gobel certo prontinho é voltando aqui agora mais um que tem ftec que nem ftec novo aqui no mercado certo então esse aqui parece parece que são feijões alguma coisa beleza aí você vem aqui no mint deixa eu só desconectar minha carteira aqui conectar outra carteira para gente tá é isso me limitando e lembrando galera que esse aqui é freemint porque você vai pagar 0,02 certo matic então é freemint vai ser bem mais barato aqui salvo aqui ó pronto e aqui a gente vai parar na opencia mais tarde depois que a gente faz esse freemint a gente vai fazer o que vai ver se todos os nfts chegaram na opencia beleza só para a gente confirmar aqui se chegou ou não pronto já confirmei aqui ó a taxa de opção pronto vamos para o próximo nft o próximo nft é esse daqui beleza coleção bem legal lembrando que eu não tenho 55 é póligo não é cinco póligo praticamente você vai comprar esse nft e quem tiver cinco póligo da sua carteira é só comprar exatamente não tem esse cinco póligo mas vou colocar aqui vou recarrega minha carteira amanhã beleza então por hoje não vou pegar esses cinco póligo deixar para amanhã que eu pego aqui é mesmo processo viu para você com clama aqui no caso aqui é só você vir aqui confirmar cinco transações se você tiver cinco póligo e marca beleza e confirma é próximo nft próximo nft esse daqui ó desse freemint bem legal certo desses pato aqui no ovo tá ligado bem interessante eu vou tá logo me dando não apareceu aqui ó não apareceu mas eu tô logo me dando esse negócio aqui para dar apareceu um esse daqui é bem legal prontinho isso aqui eu já mentei certo já carregou e pronto apareceu aqui a parada da transação beleza próximo freemint vai ser esse daqui ó pronto próximo fim de vocês aqui dos macacos certo lembrando galera se for scan esses macacos aqui ó me avisa pelo amor de deus dá um toque aí leo é scan tal certo por enquanto é não achei ainda nas algumas algumas informações sobre esse macaco mas tá aqui esse freemint a gente vai pagar 0,2 matic nesse nft do macaco certo eu vim aqui para baixo e confirmar aqui ó confirma e pronto já pagamos aqui e vai pronto e pronto já tá processando perfeito então acho que vai ser seis nfts viu galera vai ser seis nfts aqui pronto vai ser seis nfts a gente clamou esse nft aqui macaco chorando fumando alguma coisa pronto esse aqui é o último nft desse esse de sacar e volta aqui vamos supor assim aperta aqui ó esse aqui é zero né é zero matic pronto processamento aqui concluído freemint realizado com sucesso pronto agora vou vir ver aqui na minha opção se todos já chegaram os freemint beleza galera uma coisa bastante importante esses nfts aqui galera ó a matic acho ero é acho que erótico parece certo tá aqui ó dois nfts que nem sei da onde vem esses nfts mas eu recebi aqui o matic erótico alguma coisa assim beleza é deixa eu ver aqui mais aqui Ah deixa eu ver aqui em relação aos nfts já chegaram pronto galera tá aqui ó quatro nfts já chegaram certo então vai vai chegar mais aí mas quatro nfts já chegou lembrando que a gente só clamou foi que foi cinco nfts beleza então porque um era cinco em matic então não tinha matic agora mas foram cinco nfts que a gente clamou beleza então foram do total seja nfts que eu passei para vocês então é isso aí esse aqui não tá aparecendo certo não sei porquê mas depois deve deve aparecer e é isso aí galera quem gostou do vídeo deixa o like inscreva-se no canal que é muito importante entre lá no nosso grupo telegram beleza tamo junto e tá ligado que é só o começo e valeu e aí e aí